Crianças, aproveitando o que é Dia das Crianças, daqui a pouco tem fofoca aqui no programa da tarde, tem famoso quem? Vamos falar das crianças que já nasceram bilionárias, tão ricas! Não vão se preocupar em esperar o mês virar pra usar o cartão? Pode comprar um brinquedo que quiseram ali das crianças. É verdade, quem conta pra gente quem são essas crianças bilionárias é ela, Juliana Ferraz, olha só. Nesse Dia das Crianças vamos te mostrar uma curiosidade pra lá de bilionária. Nos dias de hoje não é tão difícil ficar rico como costumava ser antes. Com as plataformas digitais como o TikTok e o Instagram, os jovens lançam carreiras de sucesso e assinam com grandes marcas antes mesmo de chegarem ao ensino médio. Tem também outras histórias de sucesso inspiradoras de crianças empreendedoras que viraram donas dos seus próprios negócios sem ter redes sociais. E ainda existem também os filhos que serão herdeiros de fortunas impressionantes dos pais. A gente começa com Valentina Paloma Pinot, que é filha da atriz Salma Hayek e do empresário bilionário François-Henri Pinot. A menina já tem cerca de 18 milhões de dólares em seu nome e no futuro provavelmente herdará muito mais. O terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, o príncipe George, herdará muito mais dos seus pais. Sendo um dos principais membros da família real, o seu patrimônio líquido atual é avaliado em mais de 3 bilhões de dólares. E a princesa Charlotte nem sonha e nem sabe, mas ela já acumulou uma fortuna impressionante. Na verdade, muito mais do que seu irmão mais velho. A mini realeza tem um patrimônio líquido de 5 bilhões de dólares e o que a difere deve ser a sua influência no mundo da moda. Do mesmo jeito que a mãe, Charlotte é responsável por ditar tendências de moda desde o seu nascimento. Por causa disso, ela movimenta milhões na economia britânica, aumentando de forma significativa a sua conta bancária. Mikaela Umer iniciou vendendo limonada em que ela usa a receita de sua avó, que acrescenta mel em vez do limão, quando ela soube que as abelhas poderiam ficar em extinção. A criança abriu a empresa Me & Bees Lemonade, que começou fornecendo produto para uma pizzaria local e depois assinou um contrato de 11 milhões de dólares com a rede Wolf Foods. Desde o começo, quando ela tinha só 4 anos, Umer herdou a 10% dos seus lucros para salvar as abelhas. Isabella Barrett começou sendo uma estrela no reality show Toddlers & Tiaras. Ela se tornou uma milionária sozinha, com 6 anos de idade, e aproveitou para criar a sua marca na adolescência. A celebridade hoje é dona de 5 marcas de moda e de estilo para os teens, e é sucesso em todo o mundo. Ricas, ricas, não vão se preocupar. Não vão se preocupar, realmente. Essa reportagem também está disponível no nosso canal no YouTube, lá no Programa da Tarde Meio Norte. Aproveita, se inscreve e ativa as notificações. E a gente vai mostrar nossas fotos crianças.